Fala galera, aqui é o Gabriel, e o filme do Coringa foi demais, todo mundo adorou e tudo mais. Mas você sabia que o que foi para o cinema poderia ter sido bem diferente? Nós tivemos várias cenas deletadas e um final alternativo que seria bem diferente. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, então vamos lá! Então galera, especula-se que mais ou menos 30 minutos de filme foram cortados no filme do Coringa. E por causa disso, grandes subtramas foram deixadas de lado. E assim, são várias cenas e eu vou contar todas elas agora. Mas eu só queria dar os créditos para quem conseguiu todas essas informações, que foi o canal do YouTube Flix and the City. Dado o crédito, então vamos lá! Cena número 1, o sorriso do Arthur. Vocês certamente lembram de quando o Heath Ledger, lá no saudoso Cavaleiro das Trevas, ficava falando da origem da sua cicatriz de sorriso. É, claro que vocês sabem, porque senão vocês nem estariam no canal de Batman, né? O Arthur também teria um sorriso feito por um corte de faca. E praticamente toda a história estaria centrada nisso. Primeiro, sabemos que teríamos um flashback com o Arthur ainda criança sofrendo bullying com as crianças de seu colégio. Essas crianças, que eram seus colegas de classe, faziam bullying com ele por causa do seu apelido, o Rap. E claro que o Arthur fica muito triste com todo esse episódio. Então, chega um dia que ele decide se vingar. Ele pega uma faca e corta a sua boca para fazer um grande sorriso. E assim, estar feliz para jogar na cara dos seus colegas. Isso lembra, sem dúvidas, o Coringa do Heath Ledger. Mas, lembra muito mais a Martha Wayne Coringa. Na história dela, a Martha também faz o sorriso no rosto, porque o Thomas diz que ela não sorri mais. Um cenário muito semelhante ao bullying das crianças aqui. Enfim, esse sorriso feito pelo corte da faca iria aparecer mais vezes no filme. E isso nos leva à segunda cena envolvendo ele. Cena número 2, o sorriso e o Bruce Wayne. Aquela cena que o Arthur visita a mansão Wayne e acaba se encontrando com o Bruce, seria totalmente diferente. O Bruce, na verdade, iria se aproximar do Arthur por causa das suas cicatrizes. E iria, inclusive, tocar nelas. No fim, a cena mostrou o Arthur fazendo um sorriso no Bruce Wayne. O que também é bem estranho, mas acabou ficando melhor desse jeito. Cena número 3, o final alternativo. A questão dele fazer o seu próprio sorriso ainda teria um grande impacto no final do filme. Na qual, basicamente, é um outro final. Por isso que a gente está chamando de final alternativo. Mas, Gabriel, o que seria diferente? Primeiro, a gente tem a cena que o Coringa é aclamado pela população. Que no final acaba fazendo aquele sorriso com sangue depois de ter sido atingido por uma ambulância no carro da polícia. No filme que foi para o cinema, ele consegue fazer esse sorriso por causa dos machucados do acidente. Contudo, na versão que teria sido planejada desde o início, ele faria esse sorriso com um caco de vidro. Ou seja, seria muito mais violento, brutal e arrepiante. E esse vidro, ele iria pegar do próprio carro que acabou de ser batido. Então, está cheio de caco de vidro ao redor dele. Ele iria pegar dali. E isso, 100% de certeza, foi cortado porque seria muito violento para o público. E a outra coisa que muda no final alternativo é a cena da psiquiatra lá no asilo Arkham. Nessa cena alternativa, o Arthur teria vários pontos no seu rosto para estancar o sangramento do corte. Só que o mais interessante é agora. A médica psiquiatra pergunta se o Coringa anda lendo as últimas páginas do seu diário. Que é aquela mesma que a gente viu ao longo de todo o filme. O Coringa diz que sim. Mas a questão toda é que depois a própria médica abre o diário e ele está totalmente em branco. E isso, com certeza, iria abrir uma série de teorias por causa do final. Agora, o que isso significa, eu não sei. O certo é que acabaram cortando essa cena e talvez induziram essa questão de ter acontecido, de não ter acontecido, de outras formas. Eu acho que essa cena é o primeiro esboço do Todd Phillips tentando fazer aquele final aberto que ele tanto queria fazer. Cena número 4, o amigo que deu a arma. Vocês lembram do Randall? Esse é aquele amigo, colega de trabalho do Arthur, que acaba dando a arma para ele logo no início do filme. Contudo, na versão não cortada do filme, nós teríamos uma participação maior desse personagem. Essas imagens dos bastidores mostram o Coringa conversando com o Randall. A cena toda envolve os dois discutindo sobre os assassinatos na estação de trem. Ao que tudo indica, o Randall suspeita desde o início que tenha sido o Arthur. E essa cena também é bem interessante porque ela é uma das primeiras imagens que a gente tem do filme quando ele foi divulgado. Cena número 5, a cena da dança. Sabe aquela dancinha que o Coringa faz quando mata umas pessoas no trem? Pois bem, toda essa cena da dança foi planejada em última hora pelo Todd Phillips e pelo Joaquim Fênix. Ou seja, não estava no roteiro e dá pra até dizer que o Joaquim Fênix improvisou totalmente ela. O que iria acontecer de verdade é que o Coringa iria entrar no banheiro para tentar atirar em si mesmo. Mas no final não iria conseguir. Então ele iria esconder a arma e tirar a maquiagem de palhaço. A versão final do filme do Coringa deixa bem claro que quando o Coringa mata aquelas pessoas no trem, ele se sente muito bem com isso. Quase feliz. E a dança é uma forma de expor o seu sentimento nesse momento. Cena número 6, o relacionamento com a Sophie. E o relacionamento fictício que o Coringa tem com a Sophie, que é a sua vizinha, seria totalmente diferente na versão original do roteiro. Nas cenas deletadas e nas imagens que a gente tem dos bastidores do filme, fica claríssimo que o relacionamento deles realmente aconteceu. Ou seja, não era coisa da cabecinha do Coringa. Por exemplo, temos essas imagens dos bastidores do filme que mostram o Arthur dentro do banco e saindo do banco onde a Sophie trabalhava. Além disso, a Sophie teria uma participação muito maior na história. Ela iria sofrer uma espécie de abuso dentro do trabalho e isso iria culminar na sua demissão. Essa cena que temos no trailer do Coringa, andando com flores, estaria diretamente ligado à Sophie. O palhaço do crime iria levar as flores diretamente para a Sophie, junto com uma porção de dinheiro, já que ela estava precisando. Além disso, ele iria pedir para ela assistir ele no programa do Murray, que iria acontecer de noite. Cena número 7, o gato do Coringa. Os planos originais mostram que o Coringa teria um gato, que iria aparecer em todas as suas cenas dentro do seu apartamento. A questão é que esse gato estaria sempre presente e o Coringa começaria a até conversar com ele. Contudo, na última cena em que ele apareceria, seria sugerido que ele é fruto da imaginação do Coringa. O vilão iria falar que o gato está livre, o que seria uma grande metáfora da sua transformação para o mal. Então, o gato seria uma espécie de proto-Sophie. Uma criação da mente do Coringa para satisfazer o seu ego e conseguir fazer que o mundo tenha mais sentido para ele. Eu tenho a sensação que eles acabaram cortando essa cena, porque era melhor deixar toda essa plot da imaginação junto com a Sophie. E, na minha opinião, melhor. Porque se tivesse um gato no filme, eu acho que ia dar polêmica com o gato também. Cena número 8, Empresas Wayne. As Empresas Wayne também teriam uma pequena participação no filme do Coringa. Nela, o Arthur tentaria entregar uma carta para o Thomas Wayne. Provavelmente, a carta que a sua mãe escreveu, alegando que ele era filho dele. Não há muitos registros dessa cena, mas há essa imagem do Joaquim Phoenix correndo na frente desse prédio, que parece bem de escritório. Enfim, o Arthur não iria conseguir entregar a carta para o Thomas Wayne nas Empresas Wayne. O que iria culminar no seu plano de falar diretamente para o Thomas Wayne lá no teatro. Cena número 9, Bullying em Arkham. Essa é outra cena que temos no trailer e que não aparece na versão final do filme. Aqui vemos o Arthur no hospital de Arkham. Os médicos do local iriam reconhecer o Arthur do programa do Murray. Então, essa cena seria logo depois daquele bullying televisivo que o Murray fez diretamente com o Coringa. E a questão toda é que os médicos iriam fazer bullying com o Arthur, dizendo que ele não foi engraçado no seu stand-up lá do Go-Go's. Isso tudo iria culminar num Arthur ainda mais brabo e até ameaçando os médicos. E cena número 10, o funeral da sua mãe. E por fim, nós temos essas imagens de bastidores que mostram o Arthur utilizando um blazer rosa. Essas imagens iriam acontecer no funeral da sua mãe. E aqui fica bem claro para o mundo que o Coringa estava bem feliz com a morte dela. Afinal, ninguém usa rosa vermelho no enterro da sua própria mãe, né? A questão toda dessa cena é que teríamos a participação dos detetives que estavam seguindo o Arthur. Mas eles acabariam não fazendo nada. Eu acho que essa cena foi deletada porque ela iria deixar o público muito confuso com toda a história. Afinal, essa cena deixa bem claro que os detetives suspeitavam do Coringa. E se eles suspeitavam, por que não o interrogaram ou levaram para a delegacia? Na versão final, isso ficou bem diferente, porque fica claro que os detetives não estão conseguindo conversar com o Arthur. O que acaba adiando toda a investigação. Enfim, gente, todas essas cenas deletadas deixa bem claro que o filme mudou muito até chegar no cinema. Em relação a todas essas cenas, eu acho que fizeram muito bem de cortar elas. Nenhuma delas iria mudar profundamente o filme a ponto dele ficar melhor. Aliás, eu acho que algumas cenas iriam deixar o filme até pior. Então eu acredito que o corte final do filme realmente seja a melhor versão possível do filme do Coringa. Igual todas essas cenas, é interessante de ver como que elas iriam mudar completamente o teor do filme. A ponto de talvez nem ser um filme tão bom. O que fica evidente o papel importantíssimo que o diretor tem no corte final do filme. E essas foram as cenas deletadas de Coringa. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem as suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha. Inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.